Isso pode, qualquer pessoa pode demonstrar seu apoio a um candidato, isso não é vedado de forma alguma. O que você tem, talvez seja o campo que mais se demanda discussão hoje, que é o campo da internet, por ser uma via nova em que os candidatos começaram a trabalhar há pouco tempo, há poucos anos, não é? Então ainda é um campo ainda muito discutível, mas você tem total limitação com relação à utilização, por exemplo, de propagandas em sites pagos. Você pode ter o seu site, você pode utilizar a estrutura até do partido, mas não você pagar para entrar e figurar. Nós continuamos com esse assunto depois do intervalo. Fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Cinde Lojas. Nosso assunto hoje são as eleições e a importância de todo cidadão participar do processo. Por que o brasileiro, nós tivemos aquelas manifestações, um não muito grande à política, por que o brasileiro está com essa aversão à política? Olha, Lilia, na verdade, o que acontece nessa quadra da história brasileira é que você tem um processo de desestimação de toda a estrutura política do país. Nós chegamos a um ponto em que a Constituição, a lei eleitoral, ela passa a ser desmerecida pela população. E aí a população não se sente mais representada nesse processo. A população sofre de uma síndrome que as democracias estão sujeitas a sofrer, que não se sente mais pertencendo a essa democracia. Então, especificamente, o sujeito, o eleitor, que deveria estar participando, ele se sente objeto. Ele não se sente representado. Ele busca também uma mudança de comportamento do político, uma cobrança, mudança de comportamento do político, dos administradores? Ou é um descrédito? Nesse primeiro momento, eu acho que nem isso. Aí é que está o grande problema. Nesse primeiro momento, o que você reage é como se você quisesse destruir tudo que está aí, sem ter uma proposta concreta. Por isso que agora, talvez, as eleições estivam exatamente para isso, para que a gente observe o seguinte. Qual é o candidato de plantão que está propondo efetivamente a reforma política? Porque a grande discussão que passa hoje no país é essa, a reforma política. Só que a população está num nível de descrédito tal que não tem proposta. Você quer entender isso, professor Flávio? A ponto de nós pensarmos assim, então, a democracia, nesses modos, não serve mais. Mas qual é a solução? Não sei. Entidades como a OAB e outras entidades da sociedade civil em geral, têm agora uma grande obrigação, histórica até. Porque na hora que você tem a população sem uma diretriz, vamos dizer assim, fincada, eu não sei se dá para lembrar, mas você tinha em um mesmo movimento cartazes que se contradiziam. Quer dizer, então, qual era a pauta de junho? Era tudo e era nada ao mesmo tempo. Eu acho que as instituições organizadas hoje são as grandes, talvez, responsáveis realmente por esse processo de rediscussão. Que já que nós não estamos vendo isso partindo do próprio, vamos dizer, representante da sociedade, daquele político, pelo menos é a sensação que toda a população sente, esses órgãos da sociedade organizados, como a ordem, o próprio sindicato, enfim, qualquer tipo de estrutura civil organizada hoje tem esse papel, papel histórico. Eu concordo com o professor nesse aspecto. Nós temos que realmente tentar provocar, através de toda a nossa estrutura, através das pessoas envolvidas com essas instituições, com essas entidades, uma tentativa de falar, olha, ainda é possível, vamos rediscutir essa matéria, porque o discreto está na rua, todo mundo tem aquela sensação, mas de novo, vai falar, vai falar e chega depois do processo eleitoral, volta tudo ao normal. Então, realmente, essa tentativa de provocar na população maior senso crítico, eu acho que hoje a responsabilidade, e feliz responsabilidade, que eu acho que qualquer entidade organizada vai ficar satisfeita em ter essa responsabilidade, mas vão ser elas, talvez, as principais provocadoras dessa rediscussão hoje. Certo. E voltando um pouquinho àquele assunto anterior, com relação à questão do crime eleitoral, o que configura um crime eleitoral e o eleitor, no caso, ele aceitar, ele ser conivente, ele também sofre penalidade? É, no primeiro momento... Só para deixar claro aquele assunto que a gente... No primeiro momento, na verdade, isso vai respingar direto na campanha do candidato, não é isso? Porque, uma vez verificado que ele descumpriu uma regra legal, uma regra da legislação eleitoral específica, isso vai ser comunicado pelo Ministério Público Federal, a própria Tribunal Regional Eleitoral, e ali ele pode, inclusive, perder a possibilidade de participar da eleição. Agora, aquelas pessoas envolvidas e que acabam se tornando partícipes daquele processo, claro que elas vão poder ser responsabilizadas, mas o primeiro, e eu acredito de forma correta também, que vai receber esse reflexo, vai ser o candidato. O senhor acredita que isso influencia na hora do voto? Essa informação de que tem um candidato que está agindo de forma de... Não está agindo dentro da lei? Eu acredito que quanto mais divulgado, melhor. Nós tivemos um exemplo, que eu não sei se isso vai influenciar, mas eu acredito que sim, apareceu num jornal de grande circulação aqui da capital, a presença dos deputados que são candidatos na Assembleia, ou seja, eles não estão participando das sessões exatamente para se preocupar com as campanhas. Isso está certo ou está errado? Será que a população concorda com isso? Ele tem essa possibilidade? Quer dizer, ao mesmo tempo que ele já tem uma função de representação pública, recebe para isso, ele está fora daquele ambiente pensando já numa recondução. Acho que qualquer informação que você leve à população, isso tem que ser pesado. Porque, na verdade, somos nós que elegemos e nós que vamos sofrer depois que elegemos essas pessoas. Elas vão ficar por um período perene e vai ser difícil você tirar depois. O que o senhor acredita que pesa na hora do voto? Olha, as teorias sobre o voto são as mais variadas possíveis. No nosso tipo de eleitor, o voto emocional pesa muito. Por isso que a propaganda eleitoral tem uma função muito pesada nesse processo. Parece que essa propaganda que aparece na televisão não tem grande influência, mas tem, efetivamente tem. Por quê? Porque essa decisão emocional no nosso eleitor é muito pesada. Agora, o professor Flávio tem razão em dizer. Há uma racionalidade na hora da escolha do voto? Ah, eu acredito até que talvez a maioria do eleitor faça uma equação um pouco racional. As mais variadas, talvez. A ilicitude, a história do candidato, o benefício que o próprio eleitor vai ter em razão de votar no candidato A ou B. Existe uma teoria que diz que o voto, ele parte do indivíduo e o voto perfeito seria um voto em que eu decido que vou votar pela minha comunidade. Há uma racionalidade no voto e essa racionalidade tende ao individualismo. É óbvio que o eleitor não vota pensando só nele. Até porque se ele pensar só no voto dele, ele nem votaria porque um voto sozinho não significaria muita coisa. Mas ele pensa que se eu não votar, o outro vai votar e aí o meu candidato não ganha eleição. Quer dizer, isso também influencia. Porque existe uma espécie de, vamos dizer, torcida para o meu pensamento político. E no último bloco, voltamos com dicas que podem ajudar você a exercer o seu papel de cidadão. Fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Sim de Lojas. Bom, então hoje nós estamos falando dessa importância da mudança de comportamento do eleitor. Qual que é o passo a passo, onde que o eleitor pode buscar informações para exercer esse papel com consciência? Acho que as informações estão divulgadas em todos os sites do próprio Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral. São informações sobre o candidato que eles... Sobre o candidato, exatamente. Qual aquele candidato, vinculado a que partido, a que estrutura, quem ele é, a própria vida. Quer dizer, ele tem condições de buscar essa informação através do site. Inclusive com relação à legislação também. Os próprios tribunais, o Ministério Público Federal também lançou uma cartilha, lançou material eletrônico, tentando também divulgar essas informações. Enfim, lugar para procurar tem muito. A verdade é a dificuldade que você estava falando. A verdade é a pessoa se imbuir da responsabilidade, que ela é a atora principal desse processo. E que independente de um cenário ideal, ela tem que se envolver, pelo menos, com uma tentativa de buscar esse cenário ideal. Não simplesmente dar as costas. Então as informações estão disponibilizadas, ela tem condições de buscar. Mas a grande dificuldade, talvez, a meu ver, é realmente isso. Você fazer esse estímulo no cidadão. Então, vamos lá.